Vamos gravar até a menina que vai ser praia. Você tá com quem ele tá de lu, velho? Tá de lu, eu tô aqui só lá pra uma pessoa. É, cara. Esse cara é um agarrado, mano. Olha, se os caras pegarem aqui o dia, disser que você fez o cu, eu vou machucilar pra você, velho. Bota o seu filho lá, Henrique. Bota aí o seu filho lá. Não, não. Vem... Vem. Vai! Três... 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 Um, dois, três... Tipo! Vem... Um, dois... ae 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 E aí E aí E aí E aí E aí